Chama esse cara aí, por favor, mano. Aí, Yuri, vai maneiro a música ou não? Eu vou gravar outra coisa. Ô, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente Que no Elipá, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Não, é que não é o que eu tenho que ir Chama ele, chama ele Olha pra ele, olha pra ele Olha pra ele, vem, vem, porra Joga aí Não abandona o bonde da gente Que no Elipá, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar no grau Vinha aqui na favela Pra sentar no grau Vai, vai Chama ele, vem, vem, vem E agora, e agora? Agora, agora, como é que começa? Ih, cara, agora ela te desafia Chama ele, chama ele, vai me vir E aí Zé Fio, oi Não é esse bicho, esse é o bicho calmão, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau